E aí pessoal, eu sou o Fio Puto no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que uma nova notícia rolou aqui no Minecraft, se liga mano, pra quem não sabe o Minecraft Church não tinha lançado no Brasil ainda, mas eu tava sempre trazendo vídeo pra vocês de Minecraft Church, é claro, e mano, agora vai lançar assim no mundo, tem essa notícia aqui ó, o Minecraft Church postou no Twitter deles, mano, e é claro que eu não sou um falante inglês, mas eu entendi aqui que em 24 horas eles estariam liberando o Minecraft Church para o mundo inteiro, mano, isso é muito, muito, muito importante. Porque velho, eu tava muito querendo jogar esse jogo, e era, o meu é meio que pirateado, digamos assim, eu sempre joguei Minecraft Church, mas ele não é realmente do Brasil, então velho, como agora tem como você baixar na Play Store mesmo, aí fica muito mais fácil pra vocês sempre terem, beleza? Pra quem não sabe, ele precisa de um Android de 7.1 pra cima, 7.0 pra cima, então se você não tiver um Android desse, infelizmente não vai dar pra rodar, mas também tem como você assistir os vídeos, certo? Se você não tiver jogando lá, mano, assiste o vídeo, que eu vou estar sempre trazendo o vídeo pra vocês da hora, diferenciado, e também, também, já tem a playlist do Minecraft Church aqui no canal, então mano, se você gosta, é sério, assiste, que eu gosto demais desse jogo, e esse jogo é muito da hora pra mim, certo? Eu vou até aqui, desinstalar esse jogo aqui, e aí a gente entra na Play Store aí, pra gente reinstalar, digamos assim, porque acho que mano, ele tá disponível agora na Play Store, quer ver, não vou nem fazer isso, porque senão vou demorar muito o vídeo, mas se eu for aqui na Play Store, ver, olha, olha, isso meu processório tá, tá dark, né, ela tá meio, meio escura, mas se eu vir aqui e pesquisar o Minecraft Earth, ele vai tá aqui em primeiro lugar, e tá aqui, já pra mim, abrir ele, porque já tá instalado, tem como desinstalar ele, e instalar novamente, tipo, fazer um update, tem como atualizar ele, né, que ele atualizou hoje, que ele adicionou, é, atualizou, se não me engano, alguns, alguns itens novos, eu vi que eram algumas pedras, o osso também, o item de osso, de pólvora, eu vi bastante coisa, mano, eu sigo eles demais, tipo, eles dão um peido, eu já tô sentindo o que eles tão falando, então, ligado, por causa que eu gosto muito, mas é isso, mano, eu gosto muito de Minecraft Earth, eu espero também que vocês gostem, se vocês gostem, já sabem, dá aquele like, e também, mano, ajuda o canal a crescer aí, certo, compartilha aí com seus amigos que também gostam de Minecraft Earth, se vocês quiserem o vídeo, deixo saindo pela rua e jogando aí, mano, é sério, dá likezão e compartilha o vídeo, certo, é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, deixa o like, e eu vou trazer muita gameplay de Minecraft Earth agora, certo, falou, e eu fui! Tchau, tchau!